A Congregação Israelita Paulista e a Confederação Israelita do Brasil promoveram um debate entre o Rabino da CIP Michel Schlesinger e o sheik Russan Ahmad El Bustani, consultor religioso do Instituto Futuro do Brasil. Este diálogo teve como tema central os ensinamentos do islamismo e judaísmo para a paz. Tanto dentro de Bereshit, dentro de Gênesis, como na Bíblia hebraica, olhada como um todo, a paz não é um dado imediato, não é algo que vem pronto, mas é uma construção, é uma conquista. Depois de muitos anos de aprendizado, depois de muitos anos de crescimento, depois de muitos anos de diálogo, de erros e acertos. E talvez essa seja uma boa mensagem para começar a nossa conversa. Em um diálogo aberto e amigável, o Rabino Michel Schlesinger e o sheik Russan Ahmad El Bustani falaram sobre questões políticas, religiosas e históricas. Em todo evento, ambos mostraram a importância de entender o outro e de olhar para si mesmo para assim alcançarem um acordo. É muito fácil apontar o dedo para o outro, é muito difícil fazer uma autocrítica, olhar com coragem para aquilo que nós podemos fazer melhor. Mas é necessário, nós não vamos chegar em lugar algum se continuarmos só vendo o que há de errado no quintal do vizinho. Nós temos que olhar com muita coragem para aquilo que nós podemos fazer de melhor, para que haja então um aprimoramento de cada indivíduo, de cada comunidade. Então a somatória de todos esses aprimoramentos vai nos conduzir para um caminho de paz. Cada um vê onde estão os defeitos para melhorar. Assim, acredito eu, vamos fazer um grande trabalho e vamos entrar no processo da paz positivamente, religiosamente e talvez politicamente e socialmente. Somos divulgadores da paz, somos pessoas que levantam a bandeira da paz religiosamente e um dia, acredito eu, esta bandeira vai reinar no mundo inteiro. Não é um marco apenas porque estavam presentes um rabino e um cheque. É um marco porque os dois tiveram a coragem de criticar o seu próprio, põe aspas aí, lado. Paz é muito fácil falar abstratamente em paz. Todos somos boas pessoas e todos queremos a paz. O que tem significado é a crítica clara, nítida, do seu próprio lado. E eu acho que eles fizeram dessa noite uma noite muito importante, o rabino e o sheik, porque eles fizeram isso, eles tiveram a coragem de fazer isso. A gente mostra que o judaísmo e o islamismo pregam a paz. A maioria silenciosa procura a paz. A minoria radical é que faz barulho e a minoria é que aparece na mídia. A mídia mostra muito mais o barulho que acontece. A CIP procura a paz, a gente busca com esse tipo de evento, mostrar uma comunicação da comunidade, da comunidade judaica com a comunidade muçulmana. O público pôde fazer perguntas escritas e ouviu atentamente cada resposta. Esse diálogo trouxe esperança para um entendimento pacífico entre os povos. Eu não sei qual a importância, eu sou uma pessoa religiosa. Eu queria dizer apenas que eu fiquei como ouvido, do fundo do meu coração. Nós vemos muito pouco disso acontecer nas redes das televisões brasileiras. Eles sempre polarizam mais do que promovem o diálogo e o entendimento da população em geral. Eu acho que as redes de televisão brasileiras deviam fazer mais esse tipo de diálogo que nós estamos vendo aqui hoje. A importância é gigante, pelo que o mundo está vendo agora lá no Oriente Médio. Ver uma cena que os muçulmanos judeus se cumprimentam, se dialogam, sem trocar farpas nem faíscas, é muito importante para poder perceber que a paz não é um caminho difícil e nem uma coisa impossível. Eventos como esse mostram que o diálogo é totalmente possível e existem N situações nas quais a gente se pega debatendo, mas a gente vê que a maioria dos dois lados realmente busca uma solução boa para as duas partes e isso é o que tem que ser fomentado e estimulado. Eu quero parabenizar o Rabino Michel pela coragem, pela atitude, pelo foco, pela crença que você tem. Parabéns. Através disso nós podemos criar um mundo melhor. Acredito eu que estamos criando neste momento um mundo melhor. Meu filho está aqui, teu filho está aqui. Meu filho está me vendo sentando do seu lado, teu filho também. Isto é o mundo melhor para nós futuramente. A noite terminou com um abraço e a união dos povos.